Vamos ver se esse som tá bom, hein? Vou tocar aqui um pouco das canções aqui do Clube da Esquina Essa aí que vai abrir o show, por sinal, tá numa novela aí Chamada Coração de Estudante O nome da música não é Coração de Estudante, é a novela, hein? É E quando eu falava dessas cores mórbidas Mas eu falava destes homens sódidos Eu falava desse temporal Você não escutou, você não quer acreditar Mas isso é tão normal, você não quer acreditar Vamos lá! Eu vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e no voo o pássaro Vejo uma grade no velho sinal Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Mas eu falava destes homens sódidos 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 Você não escutou, você não quer acreditar Eu falava destes homens sódidos Eu falava destes homens sódidos Eu falava destes homens sódidos Eu conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Eu olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar, não Mas isso é tão normal Vocês não querem acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Vou tocar uma canção aqui itinerante A canção começou a ser feita em Belo Horizonte Depois a gente foi pro sul de Minas Depois terminamos ela no Rio de Janeiro Eu e o Milton Nascimento Atualmente mais conhecido como Bituca mesmo Clube da Esquina número 2 E do Márcio Borges também Porque se chamava moço Também se chamavam sonhos E sonhos No meio a tantos gases Lacrimogêneos Ficam calmos Calmos, 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 calmos Calmos, 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 calmos Mais um dia Basta contar com o passo E basta contar consigo Que a chama não tem pavio não Se tudo se faz canção E o coração na cura de rio Rio, 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 rio Isso agora é com vocês Mais um dia E o rio Rio de asfalto e gente Torna pelas ladeiras Entope o meio fio Esquina mais de um milhão Quero ver então a gente Gente, 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 gente A origem da música é o seguinte A música começou daí Pararararara Pararararara Parararararara E lá se vai mais um dia Um rio de asfalto e gente Torna pelas ladeiras Um topo e um meio fio Esquina mais de um milhão Quero ver então a gente Gente, 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 gente Gente, gente, gente E lá se vai E lá se vai mais um dia Ficou uma canção aqui Mas Huberto Guedes, eu disse com ele A primeira canção foi a canção Chamada Equatorial Que entrou no festival da canção Que teve em Belo Horizonte naqueles anos Ela foi talvez a penúltima colocada Equatorial Vou dizer o que sei Lugar sem ler Que me incendeia Ó você Meu amor Viveu Sem ver Evidente o espaço Eu sei Nessa noite Equatorial Outra vez Morre a trilha Do meu silêncio Vou te buscar Clarador Tropical Lugar Sem ler Meu adeus Minha filha Meu adeus Sideral Ninguém Ninguém Notou Nessa noite Nasceu Meu pai Pelo dia Equatorial Eu vou sair Outra vez Onde morre a trilha Do meu silêncio De eu te buscar Nessa noite Equatorial Eu vou sair Outra vez Onde morre a trilha Do meu silêncio Vou te buscar Homem 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 Sabe de uma coisa? A... A Beth Carvalho Ela tava também Nesse festival de Belo Horizonte Concorrendo E toda vez que eu encontro Com a Beth Carvalho Ela fala assim Lou, vou gravar Equatorial Falei Pô, mas como Que a Beth Carvalho Vai gravar O Equatorial Porque a música Não tem nada a ver Com samba Mas eu acho Que um dia Ela vai dar um jeito Aliás, eu sou A maior fã dela A maior craque E quem apresentava Esse festival Era a Lady Francisco Foi um grande barato Porque ela errou O nome dos autores Da música E do rotudo Quando ela foi apresentar A gente Ela apresentou assim De Lou Borges E Beth Guedes Equatorial Aí entrou Lou Borges E Beth Guedes Quer dizer As pessoas esperavam Entrar duas gatinhas Entraram dois marmanjos Bom, deixa de sacanagem Pra lá E vamos tocar Tocar a canção minha Do Beto Guedes Também E essa já Parceria com Fernando Branche Feira Moderna No arranjo Do Lou Borges Tua cor é o que eles olham Velha Chaga Teu sorriso É o que eles temem Medo Medo Feira Moderna No ouvido sensual Ó telefonista Se a palavra já morreu Meu coração é novo Meu coração é novo E eu nem li o jornal Nessa caverna O convite é sempre igual Ó telefonista Se a distância já morreu Independência Oh morte Descanse em berço Forte A paz na terra Amém Será que tem? Oh, oh Tua cor é o que eles olham Velha Chaga Teu sorriso É o que eles temem Medo Medo Feira Moderna No convite sensual Ó telefonista Se a palavra já morreu Meu coração é novo Meu coração é novo E eu nem li o jornal Eu nem li o jornal Nessa caverna O convite é sempre igual Ó telefonista Se a distância já morreu Independência Meu coração é novo Meu coração é novo Descanse em berço Forte A paz na terra Amém Muito A paz na terra Dostei Tocou uma canção agora da Da rapaziada da minha casa Na minha casa sempre tem lugar Pra quem é de fé, de paz e de bem Vou tocar uma canção do Telo e do Márcio Borges Que a Elisa gravou, eu também gravei Vento de maio Rainha de raio Estrela cadente Chegou de repente O fim da viagem Agora já não dá mais Pra voltar atrás Rainha de maio Apenas para chover No meu piquenique Assim meu sapato Apenas pra não parar Nem voltar atrás Chegou de repente O fim da viagem Agora já não dá mais Vento de maio Rainha de raio Estrela cadente Chegou de repente Agora já não dá mais Pra voltar atrás Rainha de maio Apenas para chover No meu piquenique Assim meu sapato Apenas pra não parar Nem voltar atrás Chegou de repente Agora já não dá mais Isso eu escuto Isso eu escuto No raro do carro A nossa canção Sol, girassol Que Deus, menino? Pra outra emoção E quase que eu me esqueci Que o tempo não para Nem vai esperar Vento de maio Rainha dos raios de sol Vá no teu pique Estrela cadente Até nunca mais Não te maltrate Nem tentes voltar O que não tem mais vez Oh, não Nem lembro seu nome Eu nem sei Estrela qualquer Lá no fundo Do mar Do mar Vento de maio Rainha dos raios De sol Chegou de repente Agora já não dá mais Pra voltar atrás Rainha de maio Apenas para chover No meu piquenique Assim meu sapato Apenas pra não parar Nem voltar atrás Chegou de repente Agora já não dá mais Oh, oh, oh Apenas para chover Apenas para chover Uma das boas do outras E os autores Dessa canção Certamente Fizeram o homem Dizendo para a mulher Mas cabe perfeitamente A letra do pai Falando para o filho também Então vou cantar aqui Essa canção Para o Luquinha Meu querido Luquinha De três anos Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais Escolhi Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nem um segundo Nem um segundo Que eu tenho amor Maior Mas como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais Bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor Maior Do mundo Como é grande Como é grande O meu amor Por você Que eu tenho amor Amém 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 Felicidade Pode estar Pelo som Às vezes do seu lado Tem alguém Afim Chega e instala Beleza Momento de sonho Real Amém 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 Meu conforto, ser meu bem em cada porto, que eu ancorar. Felicidade pode estar pelo som, às vezes do seu lado tem alguém a fim. Chega e instala a beleza, momento de sonho real. Chega e instala a beleza, momento de sonho real. Chega e instala a beleza, momento de sonho real. Chega e instala a beleza, momento de sonho real. Chega e instala a beleza, momento de sonho real. Fere o dedo no teu sonho, se assusta com meu beijo e acorda a tempo. Saber que ainda eu sou seu rei, vale mais a força do pensamento. Chega e instala a beleza, momento de sonho real. disco Nuvem Cigana, em alguma coletânea dessas aí. Belo Horizonte, nos anos 70, era muito interessante, tinha muito pessoal que fazia música, tinha um cara chamado Fernando Oli, que fez músicas muito legais, depois ele desistiu de trabalhar com música, não estava dando certo, e eu fiquei muito feliz de saber que ele voltou agora, depois de 30 anos, ele voltou a gravar um disco, Canções Inéditas, e naquela época eu gravei uma canção dele. Anda, vem me numear com sua chama, vai anoitecer, não importa se o vento quer entrar na nossa porta, pra assustar você, é que ele não pode entender, vento não tem onde se deitar, eu também não descansei até surgir você. Corre estrada, gira o mundo e na cabeça, torre de papel, como paga ver o rio sem a chuva da montanha, pra poder seguir, é o rio que procura o mar, minha chuva chove de você, e a gente vai andando, vai amando até o fim, até o fim. Corre estrada, gira o mundo e na cabeça, torre de papel, como paga ver o rio sem a chuva, da montanha, pra poder seguir, sou o rio que procura o mar, minha chuva chove de você, e a gente vai andando, vai amando até o fim, até o fim. Obrigado. Bom, tem um parceiro novo aí na minha vida, que é um cara que eu faço shows com ele, de vez em quando, nós já fizemos uns 15 shows, meio assim, misturando as canções dele com as minhas canções, e é um show que é um barato, nós criamos uma banda pra nos acompanhar, não é nem a minha banda que habitualmente me acompanha, nem a banda dele, que é uma banda muito famosa, que é o Skank. Esse cara é o Samuel Rosa, e eu vou tocar uma canção dele, já tô com um pouco a saudade de fazer esse show, já tem uns dois ou três meses que a gente não faz esse show. Vamos lá, tocar do Samuel Rosa e do Nando Reis, o Resposta. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou, ainda lembro o que eu estava lendo, só pra saber o que você achou, dos versos que eu fiz, e ainda espero resposta. Desfaz o vento que há por dentro, nesse lugar que ninguém mais pisou, você está vendo o que está acontecendo, é, nesse caderno sei que ainda estão, os versos que eu fiz, os versos seus, tão meus que peço, os versos seus, tão meus que esperem que os aceitem em paz, eu digo que eu sou contigo do que vai, adiante sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Desfaz o vento que há por dentro, nesse lugar que ninguém mais pisou, você está vendo o que está acontecendo, é, nesse caderno sei que ainda estão, os versos seus, tão meus que esperem que os aceitem em paz, eu digo que eu sou contigo do que vai, adiante sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Em paz, eu digo que eu sou contigo do que vai, adiante sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Bom, vou tocar uma canção aqui do Tony Horta, que é um cara muito legal, do Tony Horta. Tony Horta e Fernando Brant, em homenagem ao jipe do Fernando Brant, Manuel Aldaz. Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar, viajar é mais, eu vejo mais a rua, do Tony Horta e Fernando Brant, em homenagem ao jipe do Fernando Brant, dos estrada a pó, o jipe amarelo. Manuel Aldaz, Manuel Aldaz. Manuel Aldaz, vamos lá viajar, e no ar livre, corpo livre, aprender ou mais tentar. Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz. Vamos lá. Vamos aprender, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Bom, já que eu fui cantando uma canção pra Jeep, eu falei que mineiro faz música pra Jeep, faz música pra trem também. Então eu vou tocar uma canção que eu fiz com o Ronaldo Bastos, que mais recentemente o Tom Jobim fez um arranjo pro inglês, o que me transformou em parceiro dele, com muito orgulho. Vou tocar o Trem Azul. Coisas que a gente se esquece. Amanhã eu te conto o nome do cara. Frases que o vento vem às vezes me lembrar. Coisas que ficaram muito tempo por ser. Você, na canção do vento, não se cansam de voar. Você pega o Trem Azul e o Sol. O Sol. Vamos fazer uma percussão aí, gente. Você na cabeça. Quero ouvir lá em cima, hein? Coisas que a gente... Frases que o vento... Olha o microfone, menino. Coisas que ficaram na canção do vento. Não se cansam de voar. Não se cansam de voar. Não se cansam de voar. Não se cansam nunca mais. Você pega o Trem Azul. O Sol. Pega o Trem Azul. Na cabeça. O Sol. Na cabeça. Ailton e o New Yorker fez um solo, né? Você pega o Trem Azul. O Sol. Pega o Trem Azul. O Sol. Na cabeça. Ei, ei, ei. Tum, 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 tum. Você pega o Trem Azul. O Sol. Na cabeça. O Sol. Pega o Trem Azul. Você na cabeça. O Sol. O Sol. Na cabeça. Te amaria. Te amaria. Te amaria. Tocou uma canção inédita aqui. Falou? Cheguei a tempo de te ver acordar Eu vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem, desejos de cais Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais Céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer Um sonho acontecer Pensei no tempo e era tempo demais Você olhou sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser Perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer O sonho acontecer É que ser a harmônica do Steve Wonder É que ser a harmônica do Steve Wonder Vento solar e estrelas do mar A terra azul da cor de seu vestido A terra azul da cor de seu vestido Mas um dia ainda gosto de dançar Bom dia como vai você Sol, girassol, verde e vento solar Você ainda quer dançar comigo Vento solar e estrelas do mar Um girassol da cor de seu cabelo Se eu morrer não chove não É só a lua É seu vestido cor de maravilha nua Ainda moro nessa mesma rua Como vai você Você vem Ou será Que é tarde demais Música 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 Legenda Adriana Zanotto O meu pensamento tem a cor de seu vestido Ou um girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Ou um girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Ou um girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Ou um girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Ou um girassol que tem a cor de seu cabelo Valeu gente, muito obrigado pela atenção dispensada Adorei o convite de voltar aqui a Jundiaí Fazer mais uma canção E é legal tocar dessa maneira assim Eu nunca havia tocado assim sem iluminação Parece que tá tocando numa festa de aniversário Parece que todo mundo é parente Todo mundo é convidado Então vou tocar mais uma aqui, a saideira Foi uma das primeiras que eu compus Porque vocês não sabem do lixo ocidental Não precisa mais temer Não precisa da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá Meu lado ocidental Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Agora é com vocês aí, hein? Eu sou América do Sul Por que eu sou amiga? Eu sou américa do Sul Eu sou américa do Sul Mas agora sou para você Mas agora sou o calcó Sou do ouro Eu sou você Sou do mundo Eu sou a Minas Geraint Onde é que eu sou, minha galera? Meu dia é kilka do Sul Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou você Sou do mundo, sou Minas Gerais Porque vocês não sabem, oh, oh O lixo ocidental, oh, oh Não precisa medo não, não precisa dar timidez Todo dia, dia de viver Porque você não verá, oh, oh Meu lado ocidental, oh Não precisa medo não, não precisa dar timidez Todo dia, dia de viver Eu quero ouvir mais uma vez Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou você Sou do mundo, sou Minas Gerais Sou da América, sou da América do Sul Sei vocês não vão saber Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou você Sou do mundo, sou Minas Gerais Muito obrigado pela atenção necessária Cadê Ponte Cadê Ponte Cadê Ponte Cadê Ponte Muito obrigado. 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 Quem quiser dançar em cima da mesa, pode Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso dentro de mim e cá Conheci as novas e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Eu olhava da janela lateral Do quarto de Dope Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Do箱 ali Do箱 ali Do箱 ali Do箱 ali Obrigado. Obrigado.